Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada hoje tem a atualização aí no jogo do patch 8.01, mas como já era de se esperar, nenhuma grande novidade chegou no Fortnite Battle Royale, a não ser o novo item, o tesouro enterrado, que é esse mapa do tesouro aí, manos. E pra quem não jogou com esse item, é bem simples, ele é da categoria lendária, né, da cor dourada, você encontra ele em baús e tudo mais, e quando você pega o item, você clica, né, como se fosse atirar com ele, enfim, e ele mostra o caminho, né, direção de onde se encontra esse tesouro, tá? E quando você encontrar, vai estar meio que brilhando de longe, você tem que dar umas picaretadas no X que vai estar no chão, se eu não me engano, são seis picaretadas que você tem que dar para já estar abrindo esse baú do tesouro. Demora um pouco mais pra abrir ele do que se fosse um baú normal, tá? Mas é bem rapidinho também, e ele sempre vai dropar itens lendários. No modo parquinho, né, que eu estou mostrando aí para vocês, ele dropa muito item lendário, mas numa partida normal, se eu não me engano, são três armas lendárias. Duas armas e um item de cura, pra ser mais exato. E o item de cura sempre é o vira-vira, já que é o único item de cura lendário que temos aí no jogo, ok? Então, manos, esse item é muito bom, porque se você encontrar no meio da partida, no começo, você pode pegar o X rapidamente, tá ligado? Porque geralmente não fica tão longe assim o tesouro, e você já pega muitos itens lendários, o que pode ajudar totalmente você a ganhar uma partida, ok? Fica a dica aí. E tipo assim, com a chegada do item no mapa do tesouro, fez a galera perceber que muitos itens podem ter sido vazados já, né, pela época, lá na imagem das skins dessa temporada. Essa imagem aí, manos. Como dá pra ver, mostra os skins do passe de batalha, e lá no fundo, tem aquela skin da categoria 23, se eu não me engano, e está segurando, né, o mapa do tesouro, que é o item tesouro enterrado que foi lançado hoje. Só que os outros personagens, alguns deles, né, estão segurando itens que ainda não foram lançados no game. Então, é muito provável que eles também podem ser lançados ao longo dessa temporada 8. A skin da brasa tá segurando um arco e flecha muito top, a skin do pirata também, né, tá segurando um revólver, pelo que parece que não tem no jogo ainda. Então, manos, se preparem, porque pode ser que a Epic já colocou os itens lançados nessa temporada nessa imagem aqui. E, além disso, muita gente tá falando sobre o símbolo dos piratas, no jogo que parece ser um Kraken. E, manos, no mapa do tesouro, né, que foi lançado hoje, mostra lá no cantinho do mapa, no canto esquerdo, pelo que parece um Kraken, e no outro canto, um dragão. Claro, né, isso são apenas desenhos, né, que podem não significar nada, mas acho bem interessante compartilhar aqui com vocês. Será que nessa história da temporada teremos dragões, Kraken, enfim? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu acho que não é nada demais, mas, quem sabe, se mais coisas foram reveladas, eu vou trazer as novidades aqui no canal. E, manos, depois da atualização de hoje, cuidado com o bug que está acontecendo perto de Campos Fatais. Olhem só o que eles colocaram no Twitter. Cuidado com o garfo e faca. Nós estamos cientes do problema que faz com que jogadores morram ao andar perto dessa área dos Campos Fatais. Soltaremos uma correção para isso logo mais. Quando você passar perto da faca ali, manos, que fica perto aí de Campos Fatais, você morre instantaneamente. Então, por favor, né, não passam perto da faca ali, senão você vai morrer. E, como eles já falaram aqui, eles vão corrigir isso o mais rápido possível. E depois da atualização de hoje, outro detalhe bem interessante no mapa, são aquelas estátuas de pedra que tinham na temporada passada. Elas ficavam lá no bosque lá morioso, e na virada, né, para a temporada 8, elas quase, né, foram destruídas. Mas, com o patch de hoje, elas estão se reerguendo novamente. Olhem só, manos, a comparação do patch 8.01 com o lançamento da temporada 8. Dá para ver a diferença que elas já estão se levantando. Tanto a estátua do homem quanto da mulher estão se reerguendo. Então, né, a história de amor deles irá continuar. A Epic Games realmente gosta dessas estátuas aí. Ao contrário daquele prédio de Torres Tortas que sempre é destruído. E, manos, depois da atualização de hoje, o pessoal que possui skin no Marshmallow recebeu de graça essa tela de carregamento aí. A Epic Games deu como recompensa por conta daquele bug que ocorreu na skin do Marshmallow que estava indisponível, né. Ficou indisponível por um certo tempo, então eles deram essa tela como recompensa, ok? E outro assunto de skin é sobre a skin Waypoint. Uma skin rara, custa 1.200 bucks. Desde o lançamento da temporada 8, o pessoal percebeu que tem um novo estilo para você desbloquear dessa skin aí, que é sem o capacete. Só que era um mistério para todo mundo, tá ligado? Ninguém sabia como desbloquear, porém, depois da atualização de hoje, do patch 8.01, o pessoal que tem a skin consegue usar ela agora sem o capacete. Eu achei muito bonito, particularmente eu gosto bastante de skins sem capacete, tá ligado? Sem nada no rosto. E eu achei esse estilo bem legal, bem bacana. E fez a galera se perguntar por que não tem esse estilo para skin da Agente de Elite, lá do passe de batalha da terceira temporada. Naquela época tinha uma tela de carregamento que mostrava Agente de Elite sem o capacete. E muita gente gostou bastante. Só que naquela época nem tinha estilo sem capacete de skin, né? Então a galera nem se preocupou, mas hoje em dia com várias skins tendo estilos diferentes. Por que não eles adicionam um estilo também para a skin da Agente de Elite, que é uma skin que a galera curte muito. Está no jogo desde o ano passado, mas ela faz muito sucesso. Porém, é uma skin do passe de batalha. Então, né, é bem provável que isso não aconteça, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre skins que podem ter estilos sem capacete, se vocês apoiam essa ideia ou não. Eu apoio bastante, mas eu quero saber a opinião de vocês também. E, rapaziada, agora eu quero mostrar para vocês um bug bem sinistro que está acontecendo com quem usa o jumppad junto com a tirolesa. Esse vídeo foi postado no Reddit pelo usuário zek37. E olhem só, você coloca o jumppad embaixo da tirolesa, quando você pula, você aperta para usar a tirolesa, e acontece esse bug aí. E acontece esse bug aí. até hoje, o cara cai no chão e começa a destruir tudo. A galera está chamando esse bug de bug da lâmina do infinito, né? Porque parece que está usando a lâmina quando está destruindo os negócios aí no chão. Mas, enfim, é um bug tão cabuloso que a Epic Games, é claro, vai corrigir o mais rápido possível. Só que eu queria compartilhar aqui com vocês, porque eu achei muito engraçado. E, gurizada, agora eu quero falar sobre um assunto bem importante. Recentemente, eu fiz um vídeo falando da skin do Reflexo, uma skin que faz parte do pacote promocional entre a NVIDIA e a Epic Games. Mas, a skin foi colocada na loja de itens do jogo, o que gerou uma grande polêmica. Então, todo mundo começou a se perguntar se as outras skins promocionais de pacotes exclusivos também seriam colocadas na loja. Por exemplo, a skin do Galaxy, que, pelo jeito, é que a galera mais curte, né? E, tipo assim, Um usuário do Twitter chamado Pedro, né? Quero agradecer ele. O Twitter dele vai estar aqui na descrição. Ele me mandou esse print aqui. Ele mandou um e-mail para a Epic Games pedindo se a skin do Galaxy irá voltar à loja. Olhem só o que ele falou. Olá, Epic Games. Gostaria de saber se a skin do Galaxy, exclusiva da NVIDIA, voltaria à loja. Eu já tenho ela. Porém, não acho justo com quem comprou o celular só pela skin. Igual vocês fizeram com a skin exclusiva da NVIDIA. Eu também concordo com essa parte, mano. Quem comprou o celular só pela skin do Galaxy, se a skin do Galaxy chegar no jogo na loja por V-Bucks, essa galera vai ficar muito bolada, tá ligado? Eu entendo isso. E olhem só a resposta da Epic Games. Boa noite, Pedro. Obrigado por entrar em contato com o suporte, né? E entendemos seu desejo por manter a exclusividade da skin Galaxy. No momento, não temos previsão se a skin do Galaxy vai estar disponível na loja. Recomendamos estar atento às notícias no site oficial da Epic Games para conhecer as novidades do jogo. Então, eu realmente tô achando que a skin pode chegar na loja. Porque essa resposta não foi definitiva. Tipo assim, se os itens do Galaxy fossem exclusivos só pra galera que comprar o celular, eles teriam respondido aqui que não. Ela não será lançada na loja. Mas não foi isso que eles responderam. Foi a mesma coisa que aconteceu com a skin da Renegade Raider. Muita gente já mandou mensagem pra Epic perguntando se a skin voltaria à loja do jogo. Eles nunca responderam que sim e nem não. Só que a skin da Renegade é só da Epic Games, tá ligado? Não tem outras empresas envolvidas. A skin do Galaxy e os itens também tem a ver com a promoção da Epic junto com a Samsung. E eles não têm, pelo visto, uma resposta definitiva. Eu achei isso muito estranho. Pode ser que eu interpretei errado, mas pelo que parece, a skin do Galaxy tem chances de ser lançada na loja de itens por V-Bucks. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso também. E por fim, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o abastecimento de veículos. Desde o lançamento da temporada 8 foi encontrado nos arquivos do jogo esse ícone aí, que mostra, simboliza, na verdade os veículos sendo abastecidos ou algo do tipo. Claro que mais nenhuma outra informação foi encontrada a respeito disso mas um detalhe bem interessante é que num vídeo recente eu falei sobre um veículo dentro dos arquivos do jogo que se chama Bola do Hamster. E tem outros arquivos dentro desse veículo que se chama Carregador de Bola do Hamster. Ou seja, será que a Epic está planejando trazer novos veículos ao jogo que são carregados ou abastecidos, melhor dizendo que tem uma barra de energia ou algo do tipo? Todo mundo sabe que no lançamento dessa temporada muitos veículos foram colocados no cofre os aviões, carrinhos de compra e também os carrinhos de golfe. Ou seja, a Epic Games está nerfando os veículos do game. Então quem sabe, eles estão planejando colocar no futuro a função de abastecer, carregar os veículos. Tanto os que a gente já tem no jogo atualmente como também os que serão lançados aí no futuro do Fortnite Battle Royale. Mas como eu disse, apenas esse ícone foi encontrado dentro dos arquivos. Pode ser que ele não signifique nada mas acho que não custa nada compartilhar isso aqui com vocês. E é claro que se tiver outra novidade a respeito desse assunto eu vou trazer aqui no canal, ok? Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje sobre os itens que estão naquela imagem das skins desse passe de batalha se eles vão chegar no jogo nessa temporada e também sobre as skins exclusivas, né? Se você concorda delas serem lançadas na loja de itens por V-Bucks esse é um assunto bem polêmico e eu quero saber a opinião de vocês. E se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos para eles querem saber de todas essas novidades e para eles deixarem nos comentários as opiniões deles também, ok? Então é isso galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, yo! Fui!